Eu conversava com algumas dessas fãs, alguns desses fãs, e todos me disseram a mesma coisa. A Jadson era aquele menino que atendia todo mundo, que estava sempre respondendo quando possível, que nos shows dava o abraço, recebia o carinho, e hoje essas pessoas vêm atribuir esse carinho nesse momento de tanta dor. As lágrimas nos olhos são de alguém que vai sentir muita saudade de Jadson, né minha amiga? Muita força pra vocês, viu? Obrigada, muito mesmo. Só Deus pra confortar nós, né? Nesse momento tão difícil, pra nós fãs, amigos e as famílias dele principalmente. Falar em Jadson Neyf, qual vai ser a imagem? O que é que vai ficar na tua memória? A alegria dele. O que bastou só é a alegria que ele dava pro público dele. A alegria, a admiração, que a gente admirava muito ele pelo que ele fazia com a comunidade, com o povo dele. É difícil. Ver alguém que é da periferia crescer e vencer é muito bom, né? Por isso essas lágrimas hoje, porque a falta que ele vai fazer vai ser muito grande, né? Pois é, né? Ele era muito bom, não mexia com ninguém, gente boa, conhecida. É assim, ele vai fazer muita falta. Tá fazendo, né? A gente percebe no semblante de vocês. Obrigado, viu, meninas? Algumas das fãs trouxeram flores pra entregar, pra deixar. Trouxeram esse cartaz aqui também, que tem uma frase com significado muito especial. Respeito ao preto, Jadson Neyf. Aqui era como estava descrito nas redes sociais o nome dele, não só o nome, mas respeito o preto. Descanse em paz, a vida é bela e nós vivemos ela uma vez, da forma como eles costumam falar. E deixando essa homenagem aqui também pra ele. E deixando essa homenagem aqui.